Você sabe o que é um ritual chamado bate-folha, que é feito para limpar energeticamente as casas, as pessoas e os comércios? Então, se você não sabe, acompanhe o vídeo até o final, após a vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Henrique, estou aqui para passar um ensinamento simples, que já vem sendo perdido há tempos, que é o ritual de bate-folha, que serve para limpar espiritualmente, energeticamente, tirando miasmas, afastando os sofredores, banindo espíritos maléficos e energias negativas de uma pessoa, de uma casa ou até mesmo do comércio. Então, sem muito misticismo, eu vou falar mais ou menos no quesito da Umbanda, o que diz respeito ao Umbanda. Esse ritual é muito conhecido em diversas culturas, que tem até mesmo outros nomes, que eu não vou entrar nesse mérito de falar cada cultura, cada nome, mas sempre se tem o conhecimento de que dentro das folhas, na medicina da floresta, existe muita magia. Uma força elemental, uma força vegetal, uma força que vem de algo que a gente não compreende de uma forma humana. E essa força é usada a favor daqueles que estão pedindo e solicitando elas. Então, é uma coisa simples, o nosso vídeo é simples, tudo aqui é bem feito na base da humildade. Para você que está interessado e querendo aprender muito mais sobre rituais e magias, acompanhe o nosso vídeo até o final, se inscreve, dá um like, comenta, dá sugestões, pode falar as suas críticas, as coisas que você quer aprender, que a gente grave nos próximos vídeos, ou algo que você queira contribuir para que a gente melhore cada vez mais o nosso conteúdo. Então, vamos lá, sem demorar muito, eu vou seguir aqui e falar sobre o vídeo. Eu preciso fazer um comentário bem bacana e rápido também. Eu sigo algumas pessoas no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim. E existe um cara que ele grava uns vídeos também numa super simplicidade, lavando louça, ou às vezes mesmo até se alimentando, ali chupando uma aranjo. E você pensa assim, caramba, ele está fazendo um vídeo assim, não está nem tão preocupado se o áudio está bom, se a didática está totalmente interessante, se o vídeo tem uma boa qualidade, se tem câmera, se tem tripé. Ele faz uma coisa na maior humildade. E eu reparei muito que ele está preocupado com o conhecimento que ele está passando. E se importar se quem está vendo do outro lado vai gostar, vai agradar do que está vendo, vai se sentir feliz, confortável ou tranquilo em relação ao que está vendo. E eu acho isso bem bacana, é por isso que eu tenho feito os vídeos de uma forma confortável. Eu estou aqui no meu quartinho no descanso, estou na minha rede, estou pensativo, estou refletindo sobre a espiritualidade. E decidi passar esse conhecimento em relação ao ritual de bate-folha, porque eu fiz hoje um ritual de bate-folha na minha casa, em mim, me sentindo zen, me limpei, estou tranquilo. E é isso que é importante, passar essa tranquilidade. Independente do que a gente possa mostrar para fora, do lado de fora da nossa vida, é importante a gente tentar passar a tranquilidade interna. Estou bem, estou feliz, estou tranquilo. E é isso que eu quero passar para quem está assistindo aí do outro lado. Lembra de dar aquele like, lembra de comentar, passando alguma sugestão ou dando alguma dica de um próximo vídeo. Se puder, compartilha com os amigos, com a família, que isso ajuda demais o nosso canal. Bom, dando sequência ao nosso vídeo, mais ou menos numa ótica umbandista, o ritual de bate-folha é simples. Você coleta algumas ervas, junta elas numa amarração assim, prendendo com um barbante, ou uma fita vermelha, que também representa bastante a magia, feitiçaria, quebra, né, de magia, de feitiçaria. Então, coloquei essas ervas, amarrou, fez ali uma reza em cima desse ramalete para deixar ele energizado com a força das divindades que você está se propondo a trabalhar pedindo auxílio. Eu vou colocar a descrição aqui das ervas que geralmente a gente coleta para poder fazer esse tipo de ritual. Mas geralmente a gente usa, né, algumas ervas básicas que você encontra na sua vizinhança mesmo. Ou então você pode comprar no Mercadão da Lapa, para quem é aqui de São Paulo, onde também vende folhas frescas. A gente vai utilizar apenas de folhas frescas para fazer isso. Então a gente tem aqui, ó, o peregum verde, peregum roxo, espada de São Jorge, ramos de guiné, um raminho de arruda, pode ter também, no caso não tem aqui no meu, e também uns raminhos de bambu, folha de bambu. Eu vou deixar passando um videozinho aqui, onde eu gravei mais de perto o ramalete que eu preparei. Quando você vai coletar, você já tem que estar se sentindo preparado para fazer essa coleta e com bons pensamentos, pensando no seu objetivo, que é limpeza espiritual, afastar e banir espíritos negativos. Não adianta você estar desconectado, pensando em outras coisas, nos problemas, não estar meio que ritualisticamente preparado para fazer algo espiritual. Então você não pode estar ali sem camisa, você não pode estar ali bebendo, e pensando, olhando para uma pessoa, enfim, totalmente concentrado no que você está fazendo. Você pode sim levar uma faca, nem todas as plantas aqui, é fácil de se coletar com a mão. Porque existem pessoas que dizem que se você cortar a erva, você perde, tira o axé dela com a terra. Mas enfim, a ótica é simples. Você vai tocar nas terras, né, antes de pegar a planta. Vai pedir licença à Mãe Terra, que na cultura Yorubá é conhecida como Onilê. Vai pedir licença ao Sain, que também na cultura Yorubá é a divindade, que é responsável e tem toda a sabedoria relacionada às folhas, às plantas, de uso medicinal e ritualístico. E para algumas pessoas na Umbanda também pedem licença ao Xosse, que na Umbanda é conhecida como o Rei das Matas. Você pede também licença mentalmente aos elementais, aos seres da natureza, de uma forma simples, tocando o chão ali algumas vezes, pediu essa licença para poder utilizar. Acredito que ao fazer isso você está coletando a planta do solo, mas com a permissão dessas divindades, essas folhas vão vir com mais axé, com mais energia, para você poder usar na sua ritualística. Feito isso, você corta ali, coleta essas plantas, vai para casa ou vai colocar onde você tem que fazer. Amarra elas do jeito que eu falei no comecinho e se prepara para fazer o ritual. Se você tem essa hidrodilha Umbanda e puder, por exemplo, firmar ali uma vela para o Xosse, por exemplo, acender a vela, pedir a proteção de o Xosse para fazer esse bate-folha, para que ele abençoe essas folhas, abençoe você, para que você consiga fazer um bom ritual, fazer uma boa limpeza e ficar bem após isso. Terminou esse momento? Simples. Você vai do começo da casa ou do fundo da casa, não importa, exatamente o local onde você vai começar. O importante é você estar com o ramaletezinho na mão e dentro da sua cabeça, tendo algumas orações, o seu objetivo. O seu objetivo é limpar, afastar espíritos negativos, tirar as energias negativas. Então você fica pensando nisso, que seja afastar as negatividades, que seja afastar os espíritos. Se você tiver em mente algumas orações, como o Pai Nosso, a Ave Maria, Salmo 23, a oração do medalhão São Bento, se você não tiver em mente e quiser colocar no YouTube, por exemplo, para que essas orações fiquem passando, até mesmo a oração do Terço, deixe esse celular perto de você, para que você fique escutando enquanto você está fazendo o ritual de bate-folha. Se você tiver a habilidade de fazer a reza você mesmo, é melhor ainda. O Salmo 23 é muito fácil de se demorar e ele é muito forte, muito usado para banimento, para proteção. Embora seja um Salmo, esteja ligado à Bíblia, mas existe um grande processo trabalhado de uso de Salmos para magia, para esses tipos de ritualísticas de banimento. Então, vou dar o exemplo do Salmo 23. Você pegou a folha, foi lá para o início, lá no quintal, vai passando as folhas da parte de cima até embaixo. Por exemplo, se você está em uma porta, você toca na parte de cima da porta e vai raspando a planta, até tocar no chão, vai batendo mesmo. Por isso que é o ritual de bate-folha. Vai batendo e vai rezando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verde espaço. E ele basicamente vai gostando que ele vai fazendo isso. em todo o cômodo, na porta, nas prateleiras, nas mesas, na cama, no travesseiro. Sai daquele quarto, vai com o banheiro, vai passando as ervas, o ramarete, vai continuando na hora samba, vai batendo, vai em todos os cômodos, até no quintal, até no portão. Às vezes a pessoa tem vergonha de ir no quintal porque acha que o vizinho vai ver. Se você não tiver condição e coragem para ir mais além, pode fazer só dentro de casa, só dentro do lar. Com as portas fechadas, com as portas abertas, isso não importa. Terminou de fazer, você vai tratar aquele ramarete, vai quebrar ele em vários pedacinhos, torcendo ele na mão. De preferência, você sai para fora da sua casa, vai em algum lugar, mesmo que você vá andando, um pouco distante da sua casa, perto de alguma árvore, perto de alguma planta, ou perto de algum lugar que tenha terra, e joga esse ramarete para lá, para a natureza. Tá bom? De preferência, em locais onde ele não vai virar um nicho, né? Por isso que talvez perto de uma árvore, ou na terra, ou até mesmo de alguma planta, ele vai acabar virando adubo, vai acabar entrando em contato com a terra e voltando para a sua essência da natureza. Toda aquela negatividade vai ser puxada para a terra, mesmo que seja em um vaso, tá? Então, dá para fazer isso no comércio, para poder limpar? Faz o mesmo procedimento. Passa no comércio inteiro, vai rezando, depois quebra e joga fora. Dá para fazer isso em uma pessoa também. Então, às vezes você tem lá a esposa, ou o marido, ou a avó, a tia, ou o primo, ou o filho, que você tem essa sensação de que não está assim bem espiritualmente, faz esse mesmo preparado, segue mais ou menos essa ritualística, passa na pessoa também fazendo oração, em todas as partes, nas cotas, no braço, nas pernas, embaixo do pé, na cabeça, passando com respeito, pedindo licença aos protetores daquela pessoa, terminou, pega esse preparado, faz o mesmo procedimento, e pronto, basicamente é isso, não tem muito segredo, não precisa de muito misticismo, acredita-se que toda a negatividade que possa estar no ambiente, que possa estar na pessoa, acaba sendo banida de uma forma espiritual daquele local, daquela pessoa, por conta de toda a força e a cheia, a energia que está nas plantas, que representa aquelas divindades também. E com isso, algumas coisas também se impregnam na planta. E aí, quando você joga na natureza, você acaba se vindo livre dessas energias e dessas negatividades. É um ritual bem bacana, é um ritual bem forte, e geralmente a sensação de bem-estar e de alívio energético, tanto no ambiente, para quem é mais sensível para sentir isso, quanto na pessoa, bem perceptível mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem, compartilhem, deixem um like, isso ajuda demais o nosso canal. Bom, gratidão, paz, luz e muito axé para todos vocês. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti